E aí turminha, dia a dia com o meu Hot Valley, estamos aí, a Bruna vai botar a comida dele, né? Essa semana eu viajei, não tive como fazer vídeo e quando eu cheguei de viagem, aconteceu uma imprevista aí com o cão Ele pegou uma infecção intestinal, não sei o que foi que aconteceu, ele é muito malino, né? Ele gosta de futucar a parede, entendeu? Não sei se ele também comeu a tinta da parede Logo, logo eu vou ter que fazer uma pequena reforma no canil para poder colocar o piso, certo? Vamos lá, quem vai mandar agora na refeição vai ser a Bruna, vamos lá Bruna, o que tem aí Bruna? 70 gramas de ração, 70 gramas de ração, um ovo cozido, um ovo cozido e uma banana E uma banana, né? Então vamos lá levar para o Zezo, vai, vai andando devagarzinho, com cuidado Vai lá pai, vamos lá, já lavou o canil dele hoje, isso, muito bem, cuidado para não derrubar Entra no canil, isso, não deixa ele sair, isso, está indo bem, é isso aí Pega no prato, segura o prato, o que que faz agora? Deus, fica, senta, fica Fica, senta, 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 fica É isso aí turminha, o cãozinho está, o Zezo está sendo recuperado aí Ele tinha perdido 2 quilos, estava pesando na faixa de 14 quilos e 700 Ele ficou com esse peso, né? Já recuperou, né? Fez o tratamento com o Glicopan Com os medicamentos que o doutor Adriano pediu, né? E é isso aí, está jogando duro aí, ó Não arrega para ninguém não, quem gosta de comer é ele E outra, viu pessoal? Esse cão é diferenciado, viu? Até para tomar remédio ele está sentando, viu? É ou não é? Até para tomar remédio ele está sentando Olha aí pessoal, veja aí o que ele fez no canil, ó Está vendo aí as paredes, ó? Aí tudo foi ele aí que futucou o reboco, as tintas, ó Aí eu vou ter que colocar aqui, piso aqui no canil todo, nas paredes todas Só não no chão Agora nas paredes eu vou ter que colocar, ó Porque ele é muito maligno, né? A Bruna já lavou o canilzinho, o canilzinho está aqui, ó Está tudo aqui, já troquei a água Já comeu, daqui a pouco eu vou soltar ele um pouquinho no quintal Para ele dar uma voltinha Estou só aguardando para Estou só aguardando para poder Dar a vacina antirrábica Mas é isso aí pessoal Dia a dia com o Morro de Vale Brunazinha, Bruna, na área Zeus, está aqui, graças a Deus está bem Olha o pelo do cachorro aí, ó Como ele estava Olha o brilho aí, ó É nóis Deixa o like Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação É nóis Obrigado 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 Obrigado